E aí pessoal, hoje aqui no Dicas e Truques para seu iPhone, iPad ou Apple Watch eu vou ensinar como configurar a intensidade do clique do botão Home do seu novo iPhone 7 ou 7 Plus também chamado de botão de início Eu estou aqui com o meu iPhone 7 Plus e essa dica é para você que configurou o iPhone lá no começo na primeira vez quando pegou ele e agora não sabe como mudar a intensidade do clique a primeira coisa que notamos foi esse novo botão ele é diferente de qualquer dispositivo iOS agora ele só te dá a impressão de que é um botão ele consegue detectar a presença do seu dedo e a pressão que você está exercendo só que o botão não entra para dentro para passar a sensação de um botão normal ao ser pressionado ele te dá a sensação de um clique através de um pequeno motor que a IPO implantou nesses novos iPhones assim como vocês podem ver nessa foto ele é bem pequeno, bem perto do botão ele também é um dos motivos da IPO ter removido a entrada para fone de ouvido ele vibra de formas e intensidades diferentes para cada coisa que você faz no seu aparelho não só para o botão Home mas para outras funções também eu vou mostrar tudo nesse vídeo então vamos ao que interessa basta ir em ajustes dá uma olhadinha acesse a opção geral aqui você vai ter uma opção exclusiva dos iPhone 7 chamada botão de início clica nele e é só escolher a intensidade que você preferir eu recomendo que para fazer esses testes você segure o aparelho na mão e não deixe sobre uma superfície porque eu não consigo sentir direito a vibração não dá certo já segurando você pressiona certinho você sente a pressão a intensidade de cada um e escolhe o que você quiser na opção 3 ela tem uma intensidade mais forte a 1 ela é bem leve quase você não sente a opção 2 fica no intermediário depois disso basta apertar ok e pronto a intensidade do clique foi alterada de acordo com o que você quis esse novo motor tático também dá novas funções como eu tinha mencionado antes por exemplo subindo essa telinha ao terminar a transição o aparelho dá uma vibradinha graças ao motor descendo a tela de notificações assim que ela bate embaixo também dá uma vibradinha ao acessar a multitarefa com dois cliques o aparelho também dá uma vibradinha ao terminar a animação ele também funciona com o 3D Touch pressionando qualquer aplicativo assim que termina a animação ele dá uma vibrada e é isso pessoal se você gostou do vídeo dá um joinha aí se inscreva no canal para receber novas dicas e truques para iPhone iPad Apple Watch eu também vou estar passando para vocês qualquer tipo de notícia daí para os lançamentos aplicativos que ficam grátis somente no dia é isso aí até a próxima e aí e aí